Salve, salve, mais um vídeo da Futeleague, mais uma novidade do mês, dessa vez do mês de maio. Já quero começar falando que a gente fez um vídeo abrindo o nosso armário, então se você tem aí curiosidade de saber como que é nosso armário ou como é um armário de alguém patrocinado pela Nike, você assiste o vídeo, clica aqui em cima, que a gente também escolheu, eu escolhi uma das minhas peças, uma peça muito importante, uma camisa tão importante, e eu vou sortear, então clica aqui, assiste lá o vídeo para saber como ganhar esta minha camisa muito especial. Vamos começar aí então com uma novidade barra notícia sobre o jogador Sterling, que está aí com o seu contrato acabando com a Nike, acaba no dia 30 de junho, e aí já surgem várias especulações e duas delas surgiram muito fortes. A primeira é que dizem que a marca do Jordan quer entrar de vez no futebol, e com isso eles querem pegar o Sterling como seu primeiro jogador patrocinado. A marca do Jordan, ela é uma marca diferente da Nike, mesmo sendo da Nike, só que são marcas diferentes. Então assim, meio estranho assim de entender, só que ele seria da Nike indiretamente, seria da Jordan, ele seria patrocinado pelo Jordan. E a marca do Jordan teria que fazer chuteira, sei lá, tipo, chuteiras especiais, o que seria ótimo, para mim seria demais. O Jordan já fez aí parcerias um tempo atrás com uma chuteira com o Neymar, e também já fez umas chuteiras aí para o time do Paris Saint-Germain. E tem também uma outra notícia de que a Puma, ela vai entrar muito forte nessa disputa, e está disposta a pagar um belo preço pelo Sterling. Porque para a Puma ele seria aí o maior jogador da marca, já que seus astros como o Griezmann, o Agüero e o Suárez, eles já estão ficando aí um pouco velhos. Não que eles estão velhos, mas eles já não estão mais aí no auge da mídia, no auge de tudo. E o Sterling está com 25 anos, está melhorando aí a cada ano, e eles acham que o Sterling só vai crescer de mídia, só vai crescer de tudo, vai ganhar muita coisa ainda. Então eles querem pegar um atleta desse nível, um atleta jovem, para eles, para ser o maior atleta aí da marca. E foi revelada qual vai ser a próxima chuteira feita só para o Cristiano Ronaldo, o que fazia muito tempo que não fazia uma chuteira só para ele. Na verdade, a última que fizeram foi essa aí, lançada em maio de 2019, foi mais de um ano. Depois disso, ele só usou a Speed Dream, que não era necessariamente feita só para ele, também o Mbappé usava e a Sam Kerr. Mas agora foi revelado que esse ano vão fazer uma chuteira só para ele, só ele vai usar dele, da história dele. E que vão usar como inspiração essa chuteira aí, que parece uma chuteira de oncinha. E foi a primeira chuteira especial que fizeram para ele, lá em novembro de 2010. Então como esse ano comemora 10 anos dessa primeira chuteira que eles fizeram para o Cristiano Ronaldo, vão aí homenagear essa chuteira. Tem aí algumas fotos que não são fotos oficiais, então eu não vou mostrar, porque eu não sei se é verdade ou não. Só que o que já sabe é que ela vai ser lançada no dia 17 de junho, o que já está logo aí, não vai demorar nem um pouco. Então se vocês querem saber mais, vocês vão esperar, porque eu vou fazer um vídeo especial dela. E com toda essa pandemia aí rolando, um designer chinês resolveu fazer uma máscara feita de chuteira. É isso mesmo, feita de chuteira. Cara, é até estranho de ver, ele realmente pegou pedaços da chuteira para fazer. Essa parte aí de baixo dá para ver certinho que é uma chuteira, você até fica meio confuso assim. E aqui em cima ficou muito louco, o cara tipo mandou benzaço, ele fez um negócio bonito, colocou os cadarços aí, ficou animal. Bom, agora a gente vai fazer observações das chuteiras dos jogadores da Alemanha, já que o campeonato alemão é o único campeonato aí que está rolando, que foi liberado. Então vamos ver aí as chuteiras que os jogadores estão usando. Todas as chuteiras que os jogadores do campeonato alemão usaram, eu já tinha visto, a maioria é a mesma que eles estavam usando antes da pandemia. Então nenhuma novidade quanto a isso, infelizmente, né, nenhuma marca aí resolveu colocar novos packs para os jogadores usarem. Talvez, conforme vão voltando os outros campeonatos, as marcas vão liberando aí os novos packs. E como eu venho fazendo aí nos últimos novidades do mês, já que não tem muitos lançamentos nessa pandemia, eu vou mostrando as doideiras que os jogadores estão fazendo aí nesse isolamento. Começando com o João Félix, que provou aí que tem outros talentos além do futebol. Mas nenhum deles tem mais talento que o Zil. O Gabriel Jesus também mostrou aí que está em dia com o futebol, está treinando muito aí em casa, né? E o Marcelo mandou muito, como sempre. E aí, foi cagado ou não? Essa é a questão. E essas foram as novidades do mês de maio. Se você curtiu, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis!